Desmistificando a cafeicultura brasileira Cafés do Brasil, um negócio sustentável do pequeno ao grande produtor. Reconhecidamente o maior produtor do mundo, o Brasil é um país de pequenos produtores de café. Mais de 90% dos produtores do Brasil são considerados pequenos. Sendo que 3 quartos destes pequenos produtores produzem em áreas menores que 5 hectares. A área média de produção de café no país é de cerca de 7 hectares e 80% de todos os produtores são considerados agricultores familiares. Os pequenos produtores respondem pela metade da produção de café do país e são a base